Olá, começa agora mais uma edição do TV USP Informa. O seu jornal quinzenal do campus da USP, em Piracicaba. Uma oportunidade para alunos e profissionais conhecerem um pouco mais sobre as inovações tecnológicas e de mercado na área alimentícia. Essa foi a proposta do simpósio intitulado Saiba Mais sobre Alimentos, promovido pelos alunos de graduação em Ciências dos Alimentos da Exalc. Nós estivemos lá e você confere todos os detalhes agora. Entre os dias 16 e 18 de outubro, a Exalc sediou a 12ª edição do simpósio Saiba Mais sobre Alimentos, promovido por professores e alunos do Departamento de Ciências dos Alimentos da escola. O simpósio tem como objetivo apresentar inovações tecnológicas na área de alimentos ou em outras áreas também relacionadas, principalmente para profissionais da área e cientistas dos alimentos e estudantes também de nutrição e engenharia de alimentos. Um dos grandes atrativos do evento que trouxe ao campus da USP, em Piracicaba, estudantes, profissionais e professores do setor foi o acesso às inovações tecnológicas, científicas e mercadológicas na área de alimentos. Aproximar o aluno da realidade que é o mercado de trabalho. Então ele pode conhecer palestrantes, professores da área, empresas novas no setor e empresas já antigas e pode estabelecer um contato, possivelmente, para utilizar no futuro. O tema sustentabilidade é cada vez mais preenchido. presente em um mundo prestes a esgotar os seus recursos naturais. Para ensinar as pessoas a adotar medidas simples de consumo racional em suas casas, o USP Recicla desenvolve desde 2012 o projeto Moradias Sustentáveis. A TV USP acompanhou a última edição das oficinas e traz com exclusividade uma matéria para você. Somos 7 bilhões de pessoas dividindo espaço, consumindo recursos e gerando lixo em um planeta prestes a esgotar sua capacidade de regeneração. Mas como contribuir aqui mesmo para reverter esse quadro? Uma alternativa é tornar nossa residência um local de consumo racional e consciente. Essa é a proposta do projeto Moradias Sustentáveis, iniciativa do USP Recicla, que tem como objetivo difundir e compartilhar conceitos práticos sobre tecnologias de baixo custo e reduzido impacto. Desde 2012 existe esse projeto do Moradias Sustentáveis no USP Recicla, que vem abordando temáticas de tecnologias de baixo custo e fácil instalação para moradias mesmo, de pessoas com moradias comuns, que tem pouco espaço, espaço reduzido, mais concretados, mostrando que é possível a gente desde cultivar coisa para comer, a captar água da chuva, a produzir diversas coisas com mais autonomia dentro de casa, sem depender de tantos fatores externos. É um trabalho de educação ambiental que você tendo na sua casa, você aprende a pensar isso para fora, você vê o mundo inteiro com esse olhar, começando dentro de... Eu acho que o primeiro passo é começar dentro de casa mesmo. No encontro de novembro, foram apresentados sistemas de captação de água da chuva, tratamento de água cinza, compostagem e produção de alimentos, além da realização de oficinas sobre aquaponia, que é o cultivo de peixes junto com vegetais. Bom, a gente tem algumas iniciativas de tratamento de água, tem um sistema produtivo completamente sem terra, a gente não tem nada de terra na casa e tem um monte de comida sendo plantada, tem coleta de água da chuva, tem compostagem. E daí esse vai ser o primeiro momento, no segundo momento a gente vai construir um filtro para esse sistema de aquaponia, que é dos peixes junto com as hortaliças. A ideia desse projeto é mostrar que não tem desculpa para não fazer, que a ideia é a criatividade, que é fazer, que é mostrar os princípios de como a gente faz aqui, para que as pessoas se sintam motivadas para fazer nas suas casas. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí! A segunda parte, a gente vai construir um filtro de peixes junto com as hortaliças. Segurança alimentar é uma questão de saúde pública e por isso deve ser levada muito a sério. Para ensinar sobre as leis e práticas que regem a área de manipulação de alimentos, o Grupo de Extensão em Segurança de Alimentos da Exalc promoveu o Simpósio de Boas Práticas em Manipulação de Alimentos, evento que atraiu interessados de toda a região. Nós estivemos lá e trazemos mais informações para você. Dar suporte teórico e prático a profissionais sobre procedimentos de higiene para garantir a segurança do alimento e evitar prejuízos econômicos e nutricionais. Esse é o objetivo do treinamento em boas práticas de fabricação para manipuladores de alimentos, realizado na Exalc no mês de outubro. O treinamento que a gente oferece é bem dentro do que os atos normativos aí preveem, que é o mínimo necessário que o manipulador, que os empresários, inclusive devem saber, os proprietários, sobre boas práticas de higiene. Então a gente começa falando de contaminantes biológicos, químicos, físicos, depois fala de higiene pessoal, higiene ambiental, toda a documentação que deve ser elaborada, que são manuais de boas práticas, procedimentos operacionais padronizados. Promovido pelo Grupo de Extensão em Segurança dos Alimentos, formado pelos alunos de graduação em Ciências dos Alimentos, a oportunidade reuniu pessoas ligadas a serviços de alimentação e comércio de alimentos. A gente tem dados sobre surtos e doenças alimentares que são causados por micro-organismos, por falhas na manipulação dos alimentos, e especialmente surtos que ocorrem em serviços de alimentação, por problemas mesmo dos manipuladores, por desconhecerem as questões de higiene. Então nós temos uma legislação nova do Estado de São Paulo, específica para serviços de alimentação, e as pessoas vêm procurando treinamentos para isso, principalmente das instâncias turísticas, com o advento da Copa, com o recebimento de mais turistas, eles estão procurando se adequar. Então a gente vem tendo uma demanda grande para esse tipo de treinamento. É uma situação que a gente tem que estar sabendo a manipulação dos alimentos, porque mexe com saúde pública. Então eu acho que é uma situação extremamente adequada. Confira agora a segunda matéria da série especial de reportagens sobre o marketing no campo. Uma leitura sobre o agronegócio brasileiro, a partir da visão de profissionais que trabalham diariamente para a profissionalização e expansão do uso de ferramentas de marketing nessa importante área da economia brasileira. Na primeira reportagem da série, nós ouvimos a opinião de diversos especialistas sobre o atual estágio do emprego das ferramentas de marketing no agronegócio brasileiro. Agora, vamos conversar com profissionais de propaganda que diariamente desenvolvem estratégias de promoção de marcas e produtos para empresas do segmento agronacional. Nossa primeira parada é a cidade de São Paulo. Lá, vamos conversar com Ricardo Oliveira, fundador e diretor-presidente da Quiron Comunicação e Conteúdo, um veterinário de formação que é um comunicador por vocação. A América tinha 40 veterinários na área técnica, ficou um. Então, as empresas começaram a enxugar muito o corpo de funcionários, né? E, bom, eu estava na área acadêmica, gostava do mestrado. Tinha feito uma bolsa para fazer doutorado na Alemanha. Quando uma amiga minha falou, arrumei um emprego para você. E me chamou para uma empresa que era um grupo de comunicação que atendia o mercado humano. Eles tinham uma agência de comunicação, uma empresa de eventos e uma editora, que basicamente eles trabalhavam abastecendo a maleta do propagandista do laboratório. E o cara lá pega o mercado veterinário, cresce, ele quis montar uma área de veterinário. Mas eu falei para ele, olha, não vai dar certo porque não existe a força de vendas com a demanda por material impresso que você tem na área humana. Mas expliquei essa situação que estava enxugando muito os quadros das empresas e que a gente conseguisse colocar o material de treinamento, né? Num mercado muito comoditizado, que pudesse dar um diferencial no pós-venda para um laboratório, por exemplo, ia ser interessante. Eu caí nessa empresa de comunicação e na hora que eu caí nessa empresa de comunicação eu me achei. Eu caí lá sem querer, né? Não estava procurando, apareceu. Mas eu tive uma identidade muito grande com o pessoal da arte da criação. Eu tenho um background de músico, sempre gostei muito de arte em geral. Então na hora que eu chegava para o pessoal da criação e eu brifava, eles entendiam o que eu precisava e a peça vendia. Mais até do que outros vendedores que já estavam na empresa há muito tempo. E como a gente sempre procurou dar um viés mais técnico, ou seja, selecionar, não, coloca esta raça bovina na comunicação. Porque isso a gente começou a vender isso para os clientes e o cliente ficou, faz um anúncio. Eu falei, não, eu sou só uma editora. Não, me cria um anúncio porque vem a agência aqui, eu vou lançar um produto para mastite, que é para combater a infecção da glândula mamária de vaca leiteira. E o cara me traz um Nelore na foto do anúncio, no layout do anúncio. Que simplesmente não existe isso, não pode acontecer isso. Se o cara veicula um anúncio desse, ele queima o filme com o pecuarista de leite para o resto da vida. Fiquei um ano lá, conseguimos estabelecer o negócio. Por questões comerciais ele não honrou alguns compromissos. Eu resolvi sair e montar a Quirom, que está completando esse ano 11 anos de mercado. E a gente começou muito focado nessa parte de conteúdo, que hoje em dia o pessoal chama de below the line, que é as ações fora da grande mídia, ou seja, o material para o propagandista, o material para o veterinário, para o zootecnista da empresa, e dar um treinamento ao pecuarista, gerando valor, levando informação de qualidade, levando informação técnica e esse é até hoje o nosso core business. A nossa próxima parada é a cidade de Campinas, a 100 quilômetros da capital paulista. Lá, nós vamos conhecer a publicitária Simone Rodrigues, diretora da Make Inteligência Criativa, uma das pioneiras quando o assunto é comunicação e marketing para o agronegócio no Brasil. Eu vim da área agro. Eu era gerente de comunicação de uma empresa que chama Decalb. Isso eu montei a agência em 94. A vida inteira eu trabalhei em empresa. Quando eu fui para eu montar a agência, o projeto que eu tinha na minha cabeça, a idealização, era como se nós fôssemos a estrutura da área de comunicação. O que estava acontecendo naquela fase? Foi uma fase que todo mundo falava de terceirização e cada vez era downsizing, downsizing, era o tema de executiva do momento, a expressão. Como hoje tem inovação, naquela época era o downsizing. E aí houveram vários cortes na empresa, sempre. E aí eu pensei em aproveitar esse momento de terceirização para montar uma agência para atender sendo uma extensão do departamento de comunicação da empresa. Até porque se a minha empresa estava vivendo isso, todas as outras empresas também estavam nesse momento. Então aí o que aconteceu? Não foi uma decisão estratégica de falar eu vou montar uma agência de agronegócio. Só que quando você monta um negócio, a primeira coisa que você faz é bater na porta de quem você conhece, o que você tem conta para pagar. E a minha carreira inteira foi no segmento de agro. E aí foi que veio a Decalbe, que foi meu primeiro cliente, em seguida veio a DAL, veio a FMC, sempre porque eram as pessoas que eu conhecia nesse meio. Nesses 20 anos existem várias fases pela qual a comunicação passou hoje em dia. Então você tem a fase, desde quando a comunicação era uma coisa muito escassa, só se falava em dia de campo e nada mais. Eu passei em uma... havia uma restrição muito grande em relação ao veículo, à televisão. A indústria não acreditava na televisão para falar com o produtor rural. Aí teve a outra fase que foi muito... até pela descrença no veículo da televisão. Eu acho que o negócio, o agronegócio, ele foi pioneiro em programas de relacionamento, o one-to-one. Porque aí, cada vez mais, se via um universo segmentado. Foi uma tendência também de segmentação de mercado. Começavam os grupos dos 200, o grupo dos 500 maiores clientes. Começou a dividir o que era realmente de acordo com a propriedade, o tamanho da propriedade desses produtores. Então você tinha aí propriedades menores, onde era a grande massa dos produtores, mas o negócio realmente estava na mão de 200, 300. Então como trabalhar com cada um desses. Então essa foi uma tendência muito forte até de fortalecimento da marca, de relacionamento. Mas não se falava ainda só em marca. Porque o mercado, ele tinha uma diversidade muito grande de empresas. Então naquela época, não se tinha ainda as fusões que foram ocorrendo ao longo dos anos. Mas o mercado do agronegócio brasileiro mudou, se profissionalizou, cresceu consideravelmente e exigiu mudança de postura das empresas em nome da sobrevivência, em um mercado globalizado cada vez mais competitivo. Eu sou filha de produtor. Nasci numa fazenda. A vida inteira eu morei numa fazenda. E meu pai é um produtor pequeno. E é uma coisa assim, sempre não tinha essa cultura longe, mas muito longe de ter uma cultura como nos Estados Unidos. Uma pessoa que talvez tivesse o mesmo tamanho de área do meu pai, tinha uma consciência de business realmente muito maior. Então, quando a gente fala que o Brasil está num processo de maturação, é até de conhecimento, é até cultural. A gente está nessa fase de formação realmente. Que isso na Europa, até pela idade que eles têm, né? São bem mais antigos que nós. O próprio Estados Unidos, eles têm uma outra... Estados Unidos têm muita aquela coisa de capitalismo, né? Então é realmente a consolidação do capitalismo. O que eu vou produzir, que marca eu vou criar, como eu vou posicionar e por quanto eu vou vender. E para quem eu vou oferecer. Então, os Estados Unidos têm essa consciência muito forte. A Europa trabalha, sim, na questão de produção, mas ao mesmo tempo lá quer muita qualificação. Tanto que é um dos maiores mercados consumidores de grãos que são sem transgênicos, né? Quer comprar o grão sem transgênia realmente para valorizar. Também há muitos anos atrás, foi também a primeira vez... Também estou falando coisa de 20 anos, 15 anos atrás. Uma das primeiras vezes que eu fui para a Europa foi... Eu nunca tinha visto em supermercado, que hoje no Pão de Açúcar é normal, a venda de marcas de... Seja o sítio, sem agrotóxico, produtos picados. Então, hoje é uma coisa natural, até porque não se tem empregadas domésticas, não tem esse tipo de trabalho. Então, a facilidade, como isso... A necessidade de ter produtos fáceis, é muito pertinente, né? Mas já se tinha isso. Já se tinha a marca da fazenda produtora no hortifruti, que você... O ovo. Tudo isso tem. E a gente tem hoje, então, colocado essa oferta no mercado. Por quê? A gente já viu muitas iniciativas de criação de marca para comodidade em carne, em produtos vegetais. Mas o erro comum que acontece é que a cadeia olha o produto com os olhos dela, não com o olho do consumidor. Então, muitas vezes a cadeia escolhe como atributo que ela vai vender aquele produto dela, um atributo que o consumidor não conhece, não entende, ou se conhece, entende, às vezes não valoriza. Então, a metodologia que a gente está preconizando aqui é fazer ao contrário. Faz o bom e velho Focus Group com o consumidor, depois pesquisa no ponto de venda. Então, no Focus Group você levanta possíveis atributos, elabora um questionado baseado nesses insights que você tem no Focus Group, vai para o ponto de venda, vê se aquilo se conforma. E até nessa tese a gente fez com carne suína e conseguimos um modelo de regressão com equações estruturais para tentar mensurar qual é o atributo que tem mais peso na hora do consumidor atribuir um valor de marca a um selo, a um diferenciador de uma comódia. E a gente acredita que isso aí é uma coisa que vai ter muito campo para frente, porque produzir com qualidade, com preço, isso o agronegócio brasileiro sabe fazer como ninguém, mas a gente ainda peca muito na hora de vender. É como se fosse uma lapidação, um aprimoramento. A cada vez mais o mercado evolui, cada vez mais há uma necessidade de novos formatos de comunicação. Hoje você tem aí a própria plataforma de web que faz com que... Nós fizemos uma campanha, foi o lançamento de PowerCore, que nós propusemos para a DAO fazer uma ação, fazer um aplicativo através do iPhone. A primeira coisa que o gerente pegou foi assim, Simone, o produtor não vê isso. O produtor não fica colocando, não vai colocar um aplicativo, é outro mundo. Aí eu, graças à ousadia desse cliente, ele pegou e falou assim, não. Isso daí eu estou achando que é paradigma. Vamos testar. A penetração desse meio de comunicação, a web integrando... Eu lembro que eu falei para o Vitor, né? Esse meu cliente da DAO, eu falei assim, Vitor, ainda bem que você rompeu esse paradigma seu, da sua cabeça. Então, a gente está rompendo paradigmas. Estão havendo cada vez mais novos formatos de comunicação. O produtor está evoluindo. A gente já tem muitos negócios no agro que já está na terceira geração. Nós temos aí líderes de 40 anos à frente de usinas, à frente de fazendas de pecuária, à frente de empresas, vamos chamar até as fazendas, produtoras de soja, que abastecem não só o Brasil, mas o mercado externo também. A gente vê cada vez mais... Como eu falei para você, há 20 anos atrás eu conheci a Bolsa de Chicago. Eu falava assim, nossa, o Brasil era uma coisa muito longe. Hoje não, o mercado futuro que a gente trabalha no agro é uma realidade. Hoje existem negócios com o soja verde, com o boi futuro, negócios das empresas. Elas já fazem esses negócios com produtores pensando no mercado futuro. Então, a gente já está indo, amadurecendo para o lado financeiro do negócio, para a parte estratégica, para a parte de comunicação, para tudo. Eu acho que cada vez vai estar muito melhor para a gente. No próximo episódio de nossa série, nós vamos conhecer uma outra ferramenta muito importante na tomada de decisão do empreendedor do agro, a pesquisa de mercado. Nós nos encontramos em 15 dias. Até lá! Essa edição do TV USP Informa chegou ao fim. Nós agradecemos por sua companhia e reforçamos o convite para você também fazer parte deste projeto. Curta, comente, compartilhe, envie suas críticas, dúvidas ou comentários. Visite nossos perfis nas redes sociais, nossa fanpage no Facebook, nosso canal no YouTube e o nosso perfil no Twitter. Nós nos vemos na próxima edição. Um abraço, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri